Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o telescópio espacial Hubble conseguiu testemunhar e ver a formação de uma tempestade, de uma mancha escura em Netuno. As famosas manchas escuras de Netuno fotografadas pela Voyager 2 lá em 89, depois observadas pelo Hubble de novo, ou seja, o Hubble mostrando o quão dinâmico é o clima em Netuno. Algo muito interessante mesmo, muito legal, para a gente poder entender Netuno e depois até aplicar isso em estudos de exoplanetas. Vamos entender tudo isso, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Convido vocês para mais um papo aqui sobre astronomia, uns 10, 15 minutinhos aí para a gente bater um papo e hoje é sobre o planeta Netuno. Netuno, Urano e Netuno, vocês sabem, conhecidos aí como os planetas esquecidos do Sistema Solar, só visitados até hoje por uma sonda, a sonda Voyager 2, isso mesmo. Antes dela partir lá para a sua jornada, para o fim, para cruzar o Sistema Solar, ela passou por Urano primeiro e depois passou por Netuno. E quando ela passou por Netuno, lá em 1989, a Voyager 2 fotografou ali o que a gente vê de Netuno, basicamente sua atmosfera, igual a gente vê em Júpiter, igual a gente vê em Saturno. Mas quando ela fez as imagens de Netuno, apareceu ali uma grande mancha escura, que recebeu até esse nome, grande mancha escura. Então isso é muito interessante. Além da grande mancha escura, ela também detectou uma mancha um pouco menor, que foi chamada de mancha escura 2. Então essas duas grandes formações, essas grandes tempestades aí na atmosfera de Netuno foram detectadas pela sonda Voyager 2 em 1989. O tempo passou, o Hubble foi lançado, o Hubble teve problema, o Hubble foi arrumado. Em 1994, o Hubble estava observando o planeta Netuno, quando ele notou que a grande mancha preta, a grande mancha escura, ela tinha diminuído de tamanho e a pequena mancha já havia desaparecido da atmosfera de Netuno. Isso aí chamou muito a atenção dos cientistas planetários, porque a gente está acostumado com Júpiter. Júpiter tem a grande mancha vermelha, que no mínimo ela está aí desde o primeiro dia que a gente observou o planeta. Desde, sei lá, 350, 400 anos, a grande mancha vermelha está ali, persistente no planeta Júpiter. Já Netuno, não. Quando o Hubble observou em 1994, ele viu que aquela mancha estava diminuindo. E aí, o que pode estar acontecendo, né? E não para por aí essa história. Em 2015, o Hubble observou de novo Netuno, e quando ele observou Netuno de novo, o que ele viu? Ele viu uma pequena mancha de novo, tá? Ele viu ali uma manchinha se formando. E, em 2018, eles conseguiram ver o surgimento de uma grande mancha escura em Netuno. Então, o Hubble conseguiu testemunhar o surgimento dessa grande mancha escura. O Hubble, para quem não sabe, eu já falei aqui, né? Ele tem um projeto que ele observa os planetas externos do Sistema Solar. Se chama OPAL. Outer Planet Atmosphere Legacy. Então, ele faz rodadas de observação de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, para tentar entender a dinâmica da atmosfera, o clima nesses planetas, que é algo muito interessante de se entender. E é com isso que ele faz. Então, ele faz rodadas de observação. Então, ele fez lá em 94, depois ele fez de 2015 a de 2018 e tudo mais. Mas, enquanto os pesquisadores vão vendo isso, eles viram essa grande mancha escura diminuir de tamanho e depois aumentar de novo. Eu falei aqui da grande mancha vermelha. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que eu já fiz um vídeo, mas agora também foi reforçado, semana passada, naquele congresso que estava tendo, que a grande mancha vermelha de Júpiter, ela está, sim, diminuindo. Só que ela, no mínimo, já perdurou por 350 anos na atmosfera do gigante gasoso do Sistema Solar. Netuno, observando, ele tem uma atmosfera muito dinâmica, como vocês podem perceber. Ele possui não só essas manchas escuras, mas ele possui nuvens que aparecem brancas nas imagens, essas nuvens mais claras, que são formadas principalmente em metano e cristais de gelo. E os pesquisadores notaram que essas nuvens mais claras, elas surgem como companheiras das manchas escuras. As manchas escuras, elas são tempestades que acontecem em pontos mais profundos da atmosfera do planeta. E, igual a gente tem na Terra, nuvens lenticulares que ficam ali em cima de vulcões, em cima de altas montanhas, os pesquisadores falaram que essas nuvens brancas de Netuno, elas seriam como as nuvens lenticulares aqui na Terra. Então, elas ficam pairando ali perto dessa grande mancha escura que é formada. Com todo esse trabalho que eles fizeram, 94, 2015, 2018 e tudo mais, os pesquisadores estão conseguindo calcular a frequência com as quais, com a qual essa tempestade surge em Netuno. Então, eles usam não só as imagens que eles fazem, mas eles tentam também modelar isso computacionalmente para entender a dinâmica da atmosfera de Netuno. Eles chegaram à conclusão que entre 4 e 6 anos ocorre a formação dessas manchas escuras e que elas perduram aí até 6 anos, que seria o tempo máximo, sendo que o mais comum é elas durarem 2 anos. Ou seja, a cada 2 anos, uma mancha dessa diminui e depois forma de novo. Depois, essa mancha toda, ela desaparece. Dali 4 anos, ela se forma de novo e por aí vai. O que os pesquisadores falaram, que essas manchas aí, elas são bem diferentes da grande mancha vermelha em Júpiter. Você pode ver claramente que o planeta Netuno, ele não tem todas aquelas divisões igual tem o Júpiter. Aquilo lá é muito importante porque aquilo ali meio que confina a grande mancha vermelha numa banda ali. E ela fica numa faixa ali da atmosfera e ela fica ali. Netuno não. Netuno teria essas faixas, só que elas seriam muito mais largas e acabariam não influenciando tanto assim, não mantendo ou mantendo. Eles ainda não entendem muito bem o clima de Júpiter, ou de Júpiter, de Netuno, e a dinâmica da atmosfera de Netuno. Por isso que eles estão fazendo todos esses estudos. Eles chegaram a calcular a velocidade do vento ali também, que deu estimar, né? Pelo menos calcular vai ser difícil, de 100 metros por segundo, tá? 100 metros por segundo é a velocidade do vento ali, uma velocidade que até se equipara com as velocidades encontradas na grande mancha vermelha de Júpiter. Os astrônomos falaram que eles querem continuar observando Júpiter. E como eu falei, tudo isso pertence ao projeto OPAL, O-P-A-L, Outer Planet Atmosphere Legacy. Tudo isso está dentro desse grande projeto. Eles pretendem continuar observando os planetas externos, principalmente Netuno, com o Hubble. Pelo menos enquanto o Hubble durar ali no espaço, eles querem continuar fazendo esse estudo de monitoramento do clima. Eles falaram que é muito importante, primeiro, porque a gente está entendendo um planeta aqui do nosso sistema solar, um planeta importante, porém um planeta esquecido. E eles falaram também que esses estudos, posteriormente, poderão ser extrapolados para exoplanetas, e aí seria muito legal mesmo. Ou seja, entender a dinâmica da atmosfera de planetas gigantes é realmente algo de suma importância. Muito bem, então. Então, como Netuno é um planeta esquecido, mas aqui no Space Today ele é sempre lembrado, principalmente quando tem essas belas imagens que o Hubble faz aí dele, para a gente tentar entender toda a dinâmica do planeta. Lembrando também, só mais uma informaçãozinha extra, lá durante aquele congresso, foi proposto também o envio de uma missão para Netuno, uma missão muito legal, que ela chamaria, para Netuno não, para o seu satélite maior, que é Tritão. E essa missão chamaria Trident, que é muito legal também, que tem a ver, mas o Tri ali no começo é Tritão alguma coisa, tá? Mas não tem nada a ver, mas também ficaria aí uma simbologia bem interessante. Beleza? Então temos que conhecer todos os planetas do sistema solar bem, temos que entender toda a dinâmica da atmosfera de Netuno também, porque isso aí vai ter consequências num futuro não muito distante, assim esperamos. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Tá aí, ó, como vocês já sabem, kit da Space Today, kit do Space Today, lá na spacetodaystore.com, camisa polo, bordadinho, a logo ali, bonitinho o nome, caneca de 600ml de alumínio, também com o logo ali bonitinho, e uma caneta que você leva, se você comprar através do link, que tá aqui na descrição. Então corre lá, são 100 unidades, ou até dia 10 de abril, dia 10 de abril a gente encerra a venda desse kit. Então corre lá para você não ficar sem. Fala também do botãozinho aí do YouTube para você se tornar membro do canal, clicou aí, se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite.com, e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso vale para quem apoia pelo patreon.com.br Space Today e pelo apoia.se barra Space Today. Dados, recados, feito jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.